A pesquisa perguntou aos entrevistados a avaliação do governo Flávio Dino. 67,8% responderam que aprovam. 30,7% não aprovam. Não souberam ou não responderam 1,5%. Quando a pergunta foi se as eleições fossem hoje, em quem o senhor ou senhora votaria para governador do Maranhão, a resposta foi 45,6% disseram que votariam em Flávio Dino. Rosiana Sarney, 9,6%. Roberto Rocha, 3%. Eduardo Braide, 0,5%. Mora Jorge, 0,5%. Ricardo Moura, 0,3%. Nenhum candidato, 5,8%. Não souberam ou não responderam, 34,8%. Quando aos entrevistados são apresentados nomes de pré-candidatos, a resposta foi a seguinte. 57,4% disseram que votariam em Flávio Dino. 17,1% em Rosiana Sarney. Roberto Rocha, 7,3%. Mora Jorge, 2%. Eduardo Braide, 1%. Ricardo Moura, 0,8%. Nenhum deles, 11,3%. Não souberam ou não responderam, 3%. Quando a pergunta foi em quem você não votaria de jeito nenhum para governador do Maranhão, a resposta foi 53,7%, Rosiana Sarney. 13,4%, Flávio Dino. 10,1%, Roberto Rocha. Ricardo Moura, 6%. Eduardo Braide, 4%. Maura Jorge, 3%. Poderia votar em todos, 1,5%. Não souberam ou não responderam, 8,3%. Para qual dos pré-candidatos você daria o seu primeiro voto para senador? 24,7%, responderam o Everton Rocha. 18,4%, Edson Lobão. 9,8%, Sarney Filho. 9,1%, José Reinaldo Tavares. 4,3%, Elisiane Gama. 4%, Alexandre Almeida. Nenhum deles, 21,2%. Não souberam ou não responderam, 8,6%. Quando a pergunta foi para qual pré-candidato você daria o seu segundo voto para o Senado? A resposta foi 12,8%, o Everton Rocha. 12,1%, Edson Lobão. 11,1%, José Reinaldo Tavares. 8,3%, Sarney Filho. 6,5%, Elisiane Gama. 3,8%, Alexandre Almeida. Nenhum deles, 27,2%. Não souberam ou não responderam, 18,1%. Em qual desses pré-candidatos a senador você não votaria de jeito nenhum? Sarney Filho, 37,3%. Edson Lobão, 31,5%. José Reinaldo Tavares, 5,8%. Alexandre Almeida, 4,5%. Elisiane Gama, 2,3%. O Everton Rocha, 2,3%. Poderia votar em todos, 1,3%. Não souberam ou não responderam, 15,1%. Você votaria num candidato a senador apoiado pelo governador Flávio Dino? 42,8% responderam votaria com certeza. 31% poderia votar. O senhor ou senhora votaria num candidato a senador apoiado pela família Sarney? A resposta foi 9,3% votaria com certeza. 20,9% poderia votar. 69% não votaria de jeito nenhum. Não souberam ou não responderam 0,8%. Na sua opinião, qual candidato a senador vai ganhar a eleição? Como primeira opção, a resposta foi 27% Edson Lobão, 18,4% Everton Rocha, 13,4% Sarney Filho, 12,1% José Reinaldo Tavares, 5,3% Elisiane Gama, 2% Alexandre Almeida, não souberam ou não responderam, 21,9%. Qual o outro candidato a senador que vai ganhar a eleição na sua opinião? E a resposta foi 17,4% Everton Rocha, 16,1% Sarney Filho, 13,1% Edson Lobão, 9,8% José Reinaldo Tavares, 8,1% Elisiane Gama, 3,8% Alexandre Almeida, não souberam ou não responderam, 31,7%. Nas próximas eleições, você terá direito a votar em dois candidatos a senador. Sendo assim, para qual destes o senhor ou senhora daria o seu primeiro voto para senador? E a resposta foi 24,7% responderam Everton Rocha, 18,4% Edson Lobão, 9,8% Sarney Filho, 9,1% José Reinaldo Tavares, 4,3% Elisiane Gama, 4% Alexandre Almeida, 21,2% nenhum deles, 8,6% não souberam ou não responderam. Quando a pergunta foi, e para qual destes pré-candidatos a senador o senhor ou senhora daria o seu segundo voto? A resposta foi 12,8% Everton Rocha, 12,1% Edson Lobão, 11,1% José Reinaldo Tavares, 8,3% Sarney Filho, 6,5% Elisiane Gama, 3,8% Alexandre Almeida, 27,2% nenhum deles, não souberam ou não responderam, 18,1% A pesquisa de opinião pública foi realizada em Imperatriz, de 4 a 6 de junho de 2018 Foram entrevistadas 397 pessoas A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral sobre o número 09455 barra 2018 O que é o número 09455 barra 2018? Tchau.